O jogador se machucou durante a partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, que aconteceu ontem. Em comunicado, o departamento informou que uma ressonância magnética encontrou uma lesão tendinosa de alto grau no músculo bíceps femoral da perna esquerda. O DM não informa, porém, quanto tempo o volante ficará afastado dos gramados. PP sentiu dores na coxa durante uma disputa de bola em uma jogada defensiva e precisou ser substituído aos 10 minutos de jogo. O atleta já havia sofrido uma lesão no músculo da coxa esquerda na semifinal do Galchão, contra o Ipiranga, no dia 19 de março. Depois de quase dois meses fora dos gramados, PP voltou ao jogo contra o Fortaleza no último domingo. Após passar por uma ressonância magnética foi constatada uma lesão de alto grau no tendão do músculo bíceps femoral do perna esquerda. O meio campista já está sob os cuidados e tratamento da equipe de profissionais do clube e será avaliado regularmente para acompanhar sua recuperação.